Sete, Libânio e Lyon, dois grandes alas e Lucas lá na frente no lugar do Renato. O Peri é o técnico já há um bom tempo da equipe Minas tenista. Time do Praia, definido pelo Morcegão. Olha o Minas chegando aí, grande finta, Gustavinho lá volta, tira embaixo do gol a defesa duas vezes. O Guim salva o Praia. O clima de rivalidade é clássico regional, o triângulo mineiro contra a capital. E olha o goleiro fora do gol, Gustavinho! Caiu e aparentemente sentiu. Ele perdeu a bola, lá vem o Praia, trava na hora H de novo Maia. Sai no contra-ataque, atenção, bola na boca do gol, Gustavinho! Ferro bate de primeira na diagonal, o goleirão toca nela, faz o sinal da cruz. Que a bola bateu meio que no ombro dele, no cotovelo. Lyon tá de volta à quadra pelo Minas, bola lá na diagonal, vem o chute! Gol! Golaço! Vai, é o sacão. Aí você tá vendo o lance do gol, né? Que golaço, né? Que banho. Ferro. Chega junto ali o Rappi, sai mal, olha só o gol por cima! Não tem outro jeito pro Minas, né? Tem que arriscar tudo mesmo. Rafa, vem pra receber aqui na ala, bola pra ele pra matar o jogo! Pra fora! Perde uma chance preciosa o Praia no contra-ataque. No fundo. Olha o Filipinho, em cima da hora, Kaique tirou, vai de bico, Luca Sapa! Gol! Do Praia! Pra premiar a dedicação do Kaique! Faz o gol no finalzinho de bico. Vai zerar o cronômetro. Bola no meio da quadra. Zero! Tudo está consumado na Arena Minas! Dois para o Praia, zero para o Minas!